Antes vamos acionar José Luiz Capa Preta, o homem de 300 mil patrocinadores agora, José Luiz. De qualquer ponto da cidade ou do interior do estado, aí vem ele, José Luiz Capa Preta. Boa tarde, Vladimir Costa, boa tarde, Aldo Moreno, extensivo aos nossos ouvintes e também ao pessoal da técnica, ao Águia, Moisés Costa, o Van Gogh, aos nossos diretores, o nosso querido Murilo Ferreira e o Vlaudecir Costa. Terminada esta fase, vamos à informação. Olha, Vladimir, realmente essa questão das pesquisas, isso aí é um item que precisa ser abortado do nosso convívio. A pesquisa, o candidato paga, meu caro Aldo Moreno, ele sabe que é fraudulenta, mas é porque o resultado é que vai influenciar. E aí os caras colocam lá o resultado, botando o cara que você nunca viu na vida, nunca fez nada, botando ele em primeiro lugar, como foi o caso do Lula na última eleição, que botavam ele como primeiro colocado, disparado com 70% logo. E aí, no final, quando eles fraudaram a eleição, veio a justificação, mas ele vem em primeiro lugar há muito tempo. Então, esse sistema de urnas é que tem que mudar para que nós tenhamos uma credibilidade maior nas eleições. Então, a questão dos outdoors também é outra forma de tentar influenciar a população. É uma população humana, eu vou te contar. Nós precisamos ter mais escolas para que a população possa se desenvolver educacionalmente e aprender a lidar com esse tipo de gente, porque a bandidagem está infiltrada na política de uma forma bem profunda e é difícil a gente se sobressair. Olha, para você ter uma ideia, a Prefeitura de Belém não está fazendo absolutamente nada com relação à saúde em nenhum campo. Não paga o piso nacional que foi obrigado a pagar e tem um processo que está em andamento que é extremamente prejudicial à população. A vigilância sanitária faz, que fiscaliza, emite aqueles certificados de açaí e pai d'égua e não tem fiscalização. Está havendo uma fraude muito grande e a cidade está repleta de casos de doenças de chagas. No bairro da Terra Firme, em Coraci, até no bairro da Campina, aconteceu casos de doença de chagas, sem falar na cabanagem também. Então, o que acontece? As pessoas compram açaí na crença de que está ali aquele certificado, só que não há nenhuma fiscalização para gerar o certificado. É uma fraude consensual por parte da Prefeitura de Belém, membro da Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, não está atuando e nós estamos sendo enganados. Uma outra fraude acontece também nas feiras. A banana chega verde, verde, verde e fica sobre aquelas lonas nas feiras, principalmente no vero peso. E amanhece amarela, 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 planta para consumo. E aí, qual é o milagre? O milagre é que eles utilizam pedras de antemônio, fazem essas pedras espalharem cor sobre as bananas, cobrem com aquela lona e o processamento químico que acontece facilita o amadurecimento relâmpago daquele fruto que vai ser consumido de forma prejudicial à saúde. Sem falar que também não há um procedimento da Prefeitura em fiscalizar o que acontece nos supermercados, nas feiras, produtos que estão aí, que continuam mil ml, agora estão contendo apenas oitocentos ml. Uma redução de vinte por cento na quantidade e o preço continua lá em cima. Então, não há uma ação, aliás, não há ação da Prefeitura em tempo algum. Era preciso que esses vereadores inertes, inoperantes, incompetentes, insalubres para a população se manifestassem e fizessem o afastamento desse prefeito o mais rápido possível. Se bem que não ia adiantar muita coisa porque ia entrar um outro pessoalista na história, petista, que também não tem a mínima competência. Então, vamos rezar para que as eleições cheguem e que a população acerte votar com competência, com seriedade, para tirar, extirpar do nosso convívio esse pessoal. Falei com o apoio cultural da Equatorial Energia Pará, também em nome da SOS Extintores, 3244-2028, o telefone da sua salvação para evitar um mal maior durante um incêndio. Tá certo? Um abraço, até amanhã. Segue com vocês no comando do programa campeão da audiência, o Cospe Pogo. Ele, Vladimir Costa, e bem assessorado por Aldo Moreno. Fala, Vlad.